Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Você ligado na Globo, vai acompanhar Marrocos e Croácia. Mais uma bola para a frente. Chegou perigosamente. Vamos para o gol. Toca a bola à frente. Prendeu belo drible. Deu uma jengada linda ali para cima. E chegou o pé para o gol. Gol da Croácia. Foi boa a bola, hein? Olha que boa a bola. Limpou. Bateu. Fez uma boa filhinha ali. Na hora de bater. E o árbitro apita. Fim de jogo. Na sua cabeça, sim. Pelo que você observou do jogo. O empate acaba ficando conforme os dois times jogaram a partida? O primeiro tempo foi muito melhor. O segundo tempo já foi um outro jogo mais equilibrado. Mas pela entrega, pelo que foi feito, pelo volume de jogo apresentado nos dois tempos, não merecia sair com uma derrota, não. Tchau. 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 Obrigado.